Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H11 onde essa vez a gente está na pele de um psicopata da igreja. Espero que vocês gostem. Olha o jogador ali. Caralho, esse aqui está que nem uma cidade. Que isso? Olá! Olá, alguns amigos. Olá! Sim! Wow, estamos em cima! Sim! Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. Sim, cara! Vem aqui. Eu só quero falar. Vem aqui. Cara, ele também está construindo Olá amigos! Olá! 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 Olá, meu amigo! O que eles estão fazendo? oh let's get the guys here look good opa bang bang yes man one man down your fan is down man I'm down now the guy didn't see me hello 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 welcome 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 are you here to praise for the lord yes my friend yes okay so we have a sitter oh hey come back i see you my friend in the wall i see you there come back this church is mine go away oh 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 what the fuck are you doing here oh 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 give me this weapon hey do you wanna be friend i want to but your arrows are okay okay stay here okay i'm not dead i'm not dead press f2 please don't kill me press f2 press f2 man press f2 yes follow me follow me here press f2 here press f2 yes now see crouch crouch the lord crouch and repeat with me do you wanna kill me you're gonna kill me no i'm not not gonna kill me in the back of your head come here i'm just a priest i'm just a priest you know what take the bet take the bet i took the bet for you okay so okay i'll be here i'll be here i'm impressed yes crouch the lord and repeat with me dear lord repeat with me man dear lord dear lord dear lord i'm here today i'm here today to ask for your to ask for your love love please forgive me for my sins please forgive me for my sins and for being such a nasty bastard hey hello man come here join us jump on oh jump on motherfucker i knew it i knew it jump on jump on motherfucker jump on get the fuck away man i'm just hit protect the lord protect the lord here protect the lord here take it bitch i'm here protect the lord you're gonna die now i'm here to protect the lord whoa fucker you're gonna die in the name of jesus 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 Você morreu, cara! Eu te disse! Fatal 4, volta! Nós não estamos terminando!